Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Visa. Mais de mil pessoas foram premiadas pela campanha Todo Dia, é dia de ganhar. A assessoria de imprensa da Visa mandou para o nosso canal esta nota. Vamos ver quais foram os estados que mais ganharam na campanha Todo Dia, é dia de ganhar com a Visa. E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, a assessoria de imprensa da Visa mandou para o nosso canal a nota. Vamos a ela então. Em um mês, a campanha da Visa Todo Dia, é dia de ganhar, já premiou mais de mil pessoas nos 200 municípios que fazem parte do programa Cidades do Futuro. Os premiados foram contemplados com até R$ 500 em créditos após usarem cartões Visa em compras de seu dia a dia em diversos estabelecimentos comerciais, como farmácias, supermercados, postos de gasolina, restaurantes dessas cidades participantes. Em vigência desde julho, a campanha que tem como principal objetivo incentivar e mostrar os benefícios que os meios eletrônicos de pagamentos podem trazer para as cidades, como segurança, praticidade e melhora da economia e formalização local, já registrou ao todo 1.318 premiados. Todo dia, dia de ganhar, atende a esse desafio ao levar prêmios instantâneos e diários com uma mecânica simples e respeitando as particularidades de cada região, conta Rodrigo, diretor executivo do marketing da Visa Brasil. No total, mais de setenta cidades tiveram consumidores premiados. As dez cidades com maior número de contemplados foram Belém, Boa Vista, Manaus, São Luís, Maceió, Teresina, Juiz de Fora, Petrópolis, Cascavel, Maringá. Até setembro de 2019, outros moradores das cidades participantes também poderão ser contemplados pela promoção, que está sendo divulgada em mídia alternativas como sacos de pão e caixa de pizza, além de mídia externa e outdoors, carros de som, programas de rádios e sinalização nos pontos de venda. Para participar, basta cadastrar seus cartões Visa, seja no débito ou crédito, na plataforma de ofertas e benefícios Vai de Visa e efetuar compras a partir de R$ 5,00. A partir disso, já está valendo. Os prêmios são diários, que vão desde R$ 50,00 a R$ 500,00. Até o final da promoção, deverão ser mais de 5 mil premiados e ainda terá um grande prêmio final de R$ 100 mil. Os estabelecimentos comerciais também ganham os prêmios semanais, são de R$ 5 mil e, ao contrário dos portadores, não precisam estar cadastrados. O único requisito é estar em uma das 200 cidades do programa e ter recebido uma transação válida com cartão Visa no mês. Para mais informações sobre a promoção, todo dia é dia de ganhar, consulte o regulamento em www.vaidevisa.com.br barra promoção todo dia, tá bom? Eu vou deixar o link para vocês embaixo do vídeo, para vocês saberem direitinho desta campanha, tá bom? Que legal, né gente? Pelo menos a campanha está divulgando aí os ganhadores, né? Mais de mil pessoas nessa promoção já ganharam de R$ 50,00 a R$ 500,00. E o estabelecimento comercial pode ganhar também R$ 5 mil aí também nas promoções e a grande final R$ 100 mil. Achei legal a campanha da Visa, porque o valor é baixo para usar e R$ 5,00 já começa a valer, né? Então, anota da assessoria de empresas da Visa para o nosso canal aí, achei interessantíssimo, porque vocês também ficam sabendo do que está acontecendo por aí, tá bom? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus!